Alô pessoal, alô pessoal, aqui é o jovem produtor, cantor moçambicano, o DM. Hoje estou para fazer a demonstração de como tem sido o processo da masterização das músicas. Espero que goste pessoal, estou aqui a abrir o Sambletude, para poder continuar com o processo de tal masterização. Então vamos a isso, preparar essa música. Dizer que a música já foi masterizada, já está pronta. Aqui só vou apenas mostrar como é que decorreu o processo da masterização da música. Dizer que essa música é minha, que faz parte da minha IP, que brevemente irei lançar com o tema Homem Maduro. É uma IP que conta com 5 faixas, onde tem umas 2 participações. Espero que goste pessoal, vamos ao que interesse. Primeiramente, tenho a voz aqui, deixa eu tocar. Essa é a voz crua, ainda não foi mixada, não tem feitos, não tem nada. Aqui vou, em primeiro lugar vou, 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 por o corretor de voz que é autotune, autotune. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, já, já tenho aqui a mesa aberta, vou acessar os plugins, os seguintes é que isto dá magia autotono vou pausar a instrumentar do modo que consiga acertar autotono na voz no namoro era tão bom no dia que a conheceu ela era top prometeste casar formar um peruleiro filhos pra criar no namoro era tão bom no dia por escala a escala de forma de música é maior no namoro era tão bom no dia que a conheceu ela era top prometeste casar formar um peruleiro filhos pra criar até que a morte vos separe isso foi mentira uma pura ilusão hoje ela esta a sofrer é que eu gosto de pôr a minha voz aqui no no namoro era tão bom no dia que a conheceu ótimo vamos agora vamos ver com a instrumentar no namoro era tão bom no dia que a conheceu ela era top no namoro é tão bom no namoro aqui é a instrumental esta em cima da voz neste caso vou ter que dar ganho a minha voz ou melhor melhor vou afinar a instrumentar do modo que esteja ao nível da voz para pudermos perceber a mensagem do amor, porque com a instrumental alta e a voz baixa, não é? E já temos que ajudar. Nun namoro era tão bom, no dia que a conheceu, ela era top. Prometeste casar, tomar um belo, ler filhos para criar, até que a morte vos separe. isso foi mentira uma pura ilusão hoje ela está sofrer agora sim vamos acionar acessar os play games vamos acessar os play games aqui vou direto já direto ligar o equalizador eu geralmente tenho usado gosto gosto desse equalizador da waves aqui está o equalizador da waves dizer que essa versão é a versão 10 da wave primeiramente vamos fazer a limpeza da voz primeiro temos que eliminar esse efeito de eco aquela sujeira que atrapalha a voz o som da voz por exemplo para quem não tem um estúdio profissional é bem preparado uma cabine mesmo com cabine é preciso fazer esse o processo de limpar o o o o o o o o o os graves os graves agora vamos tocar o filho No namoro era tão bom, no dia que a conheceu, ela era top. Prometeste casar, formar um bello ler filhos pra criar, até que a morte vos separe. Aqui tá top. Fechar totalmente essa área. No namoro era tão bom, no dia que a conheceu, ela era top. Vamos ver lá antes. No namoro era tão bom, no dia que a conheceu, ela era top. Prometeste casar, formar um bello ler filhos pra criar, até que a morte vos separe. Isso foi mentira uma pura ilusão. Depende do ouvido pro ouvido. Eu não gosto de uma música verde, uma voz com efeito, tipo... Por favor, esteja na lata. Eu gosto. No namoro era tão bom, no dia que a conheceu... Antes... No namoro era tão bom... Agora... No namoro era tão bom, no dia que a conheceu, ela era top. Ótimo. Agora... Vamos afetar mais frequência. No namoro era tão bom, no dia que a conheceu, ela era top. Isso aqui tá horrível mesmo. No namoro era tão bom, no dia que a conheceu, ela era top. Agora vamos dar brilho na voz. No namoro era tão bom, no dia que a conheceu... No namoro era tão bom, no dia que a conheceu, ela era top. Geralmente o brilho da voz está nessas frequências, entre dois mil e duas caras pra frente. É... Só rodar essas rodas ali, poder achar essa frequência. No namoro era tão bom... No namoro era tão bom, no dia que a conheceu, ela era top. Promete... Vamos diminuir um pouco... Forma uns três. No namoro era tão bom... Ótimo. O namoro era tão bom, no dia que a conheceu, ela era top. Prometeis te casar, formar um peruleiro, filhos pra criar, até que a morte vos separe. Isso foi mentira, uma pura ilusão. Hoje ela está a sofrer. A trata como guarda, já não dorme em casa. O teu toque não é o mesmo. O meu toque não é o mesmo. Pronto. Agora vamos colocar o compressor. E... Eu uso... Quase 100%... 99%... 92... Plugins da Waves. Não gosto de usar... Não gosto de usar... De usar... Plugins do próprio Samplitude. Apenas só uso... Delay do Samplitude. O resto são... São plugins extra. Um... Um... Aqui vou aqui... Um... Onde vai estar... Compresor... 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 Aqui está... Uma taza de 14. O resto... O resto... O resto... O resto... O resto... 4 por 1. 4 por 1 aqui está a razão de 4 por 1 aqui vou colocar 7 aqui no release sempre gosto de pôr 100 não me pergunte porque eu não gosto agora vamos ouvir para ver se a voz perdeu o ganho para podermos aumentar o ganho quanto mais se comprime a voz a voz às vezes perde o volume no namoro era tão bom vamos ouvir junto com o instrumento no namoro era tão bom no dia que a conheceu ela era top no namoro era tão bom no dia que a conheceu ela era top no namoro era tão bom no dia que a conheceu no namoro era tão bom no dia que a conheceu ela era top no namoro era tão bom no dia que a conheceu ela era top no namoro era tão bom no dia que a conheceu agora vou 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 por o delay aqui está a ster o delay da 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 do o primeiro preciso para acertar o delay para não me dar muita massagem de levar muito tempo, gosto de levar a instrumentar, devo a instrumentar, abro o virtual DJ para poder ver o tempo da música ou esta instrumentar nesse caso, para facilitar o trabalho para facilitar, eu dizia para facilitar ADT agora, compor o delay aqui está, essa música tem 92 BPM, agora já sei o BPM da música ou da instrumentar, aqui nos amplitudes, nessa parte aqui, depois já pôr os 92 agora sim, no namoro era tão bom, no dia que a conheceu, ela era top prometeste casar, fumar um peruleiro, filhos para criar, até que o amor de você pare isso foi mentira, uma pura ilusão no namoro era tão bom, no dia que a conheceu, ela era top prometeste casar, fumar um peruleiro, filhos para criar, até que o amor de você pare isso foi mentira, isso foi mentira, uma pura ilusão hoje ela está a sofrer a trata como guarda, já não dorme em casa o teu dor não é o mesmo ela não merece esse teu desprezo tu a tratas como um escravo, isso não é perfeito agora vou, vou, vou vou configurar o reverbo a voz numa música não pode estar certa precisa de reverbo onde está reverbo, 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 reverbo geralmente, aqui eu gosto de pôr 11, 11 quelques minutos vou suportar e no namoro era a fazer o tyle dedo a ons remember as o claro como no namoro era tão bom no dia que a conheceu ela era top prometeste casar o mar um peruleiro filhos para criar até que a morte aqui no pleito 2 no namoro aqui vamos pôr um time time de reverberto tempo de reverberto oito em forma de dois oitendo Aqui está, 2,80 e pouco No namoro era tão bom No dia que a conheceu Ela era top Isso depende de cada gosto De cada produtor Eu gosto assim No namoro era tão bom Fechar essa parte aqui No namoro era tão bom No dia que a conheceu Ela era top Prometeste casar Fumar um peruleiro e filhos Pra criar Ok, vamos Diminuir a quantidade de reverb No namoro era tão bom No dia que a conheceu Ela era top Prometeste casar No namoro era tão bom No dia que a conheceu Ela era top Ela era top Até que a morte Até que a morte vos separe Isso foi mentira Isso foi mentira Isso não é perfeito Ela não merece Esse teu desprezo Tu a tratas como escrava Isso não é perfeito É perfeito Não é perfeito Essa voz já está Tem, tem, tem Noter que tem Tem excesso de air É um plug-in que esqueci de De por Que é Aqui está No namoro era tão bom No dia que a conheceu Ela era top Prometeste casar Fumar um peruleiro e filhos Para criar Até que a morte vos separe Isso foi mentira Uma pura ilusão Hoje ela está a sofrer Olá pessoal Aqui Não vou Não vou Mais aprofundar Mais outras coisas É porque O vídeo vai ficar muito Longo Para o vídeo Não ficar muito longo Para quem tem Dúvidas Ou sugestões Pode Pode Me contactar Ou Me contactar 844-39-22-368 Repito 844-39-22-368 Ou Pode Me seguir Nas redes sociais É Isso é Facebook É o DMT Tem lá Minha página DMBids Ligado Isso está junto Ligado DMBids É Acho que é tudo Pessoal É Obrigado É Fiquei sem jeito Mas o essencial Já está Está dito É Curtem a página Bota like Comentário Para poder fazer Críticas Aceito críticas Aceito sugestões Para poder levar O meu canal Levante E dizer Que as músicas A minha AP Homem Indiculado Homem Maduro Já já Estará 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 Disponível Para o mercado Obrigado A todos Chau Zing Behold Dei 1